Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu espero que todos estejam bem. Que Deus abençoe cada um e cada uma de vocês que está aqui no meu canal. E hoje estamos aqui para mais um vídeo. Tomando um tererizinho gelado, que está muito calor aqui, gente. Eu não tenho o costume de tomar não, mas eu agora estou tomando para refrescar, porque é muito calor. Em homenagem a Nalva, que toma cafezinho, tá Nalva? É para você. E para todas, tá bom? Tchim, tchim. E vamos lá, né? Chega de conversa, de brincadeira, né? Hoje eu estou aqui com o modelo, vou mostrar para vocês. É mais um trabalho com malha. Eu sou teimosa com a malha, né? Mas é que eu tenho bastante malha, gente. Então, eu fico procurando usar elas, né? E mostrando que tem muitas formas da gente usar a malha. Nem todos os trabalhos dá para fazer, usar a malha. Às vezes dá errado, não dá certo. Por exemplo, pôr um viés de malha em cima da malha é mais difícil. Mas dá para fazer muita coisa, né? E eu criei um bico aqui, um bico novo, vou mostrar para vocês. E fiz esse tapete aqui. Eu gostei muito. Ó. Não sei se vai dar para mostrar inteiro. Ele é colorido. Deixa eu puxar um pouquinho mais para lá. Aí eu posto a foto dele, ó. Ele tem, ó, tudo feito com malha. Ó os detalhes dos bicos. Trabalhoso. Não é assim, mas gostei do resultado, ó. Vermelho e estampado. Ó, o estampado quase não aparece. E o meio com o verde. Ele é grande. Ele é grande. Ele mede... É, acho que é 80. Vou medir ali para vocês. Não dá nem para mostrar inteiro. Deixa eu ver se eu levantar em pé fica melhor. Pera aí. Ó. E aí, ele cai os bicos, então. Aí aqui no meio eu terminei com o chufru. Olha como ele ficou ao meio. Ficou parecendo uma flor, ó. Assim. Fiz ele na jeans. Esse aqui é um... Parece que não é... É branco, mas é um jeans. Ó as costuras. Eu esqueci. Eu ia pôr linha clara. E daí, quando eu tava já quase acabando de fazer aqui, eu vi que eu tava fazendo com a linha preta. Daí eu deixei. Eu não desmanchei, tá? Ó. Fiz o acabamento aqui em viés. Tá bom? E o trabalho de hoje é esse. Agora eu vou abaixar a câmera pra gente começar a conversar aqui, né, no... A entrar em ação aqui no... Então, pessoal... É... Eu vou usar essa cor também, que é malha. Ó. O jeito que é o meu bico. Eu criei esse bico. Achei muito bonito. E eu acho que eu criei. Eu nunca vi. Então, eu acho... E vou fazendo essas duas cores aqui. São tudo malha. Essas cores aqui, tá? São malha, ó. Malha estampada e malha lisa. Malha de algodão. Tá? E naquele outro tapete lá... Eu gastei... 126... Pétalas. Pra fazer o tapete de 80 por 80. Aquele que eu mostrei pra vocês. Esse aqui é o mesmo tamanho, tá? 80 por 80. Aí, vai do jeito que a pessoa vai fazer. Se quer pôr as pétalas mais perto, vai gastar mais. Vocês viram lá que eu ponhei as pétalas meio longe, né? Então, gastei menos. Se eu pôr as carreiras mais perto, vou gastar mais. Só tô aqui com a minha base, ó. Já passei o viés, tá? E a primeira coisa a fazer é parar os bicos, né? Como preparo os bicos. Vou mostrar pra vocês. Vou usar esse daqui. Vou sentar direito aqui, me ajeitar. Ó. Vou dobrar. Acho que agora ficou muito longe, né? Vou dobrar aqui. Não tá muito certinho. Mas esse meu gabarito tá medindo, esse biquinho tá medindo 16 por 16. Esse aqui eu usei pra cortar. Ele é um mais grosso pra apoiar em cima da mara e cortar. 15 por 15, 16 por 16, mais ou menos. Então, vamos dobrar um bico normal, tá? Um bico normal. Vou pegar a minha régua e vou marcar o meio. E eu não marquei. Eu costurei assim, sem marcação. Mas quem tiver dúvida, passa... Não tá nem riscando essa caneta. Não é bom riscar de caneta, né? É bom riscar de lápis. Marcar o meio, né? Aqui, ó. A caneta não tá arriscando. Não tá arriscando essa caneta. E essa outra. Você vai pegar aqui da pontinha do... Do bico. Até no meio. O certo aqui é medir o meio aqui pra ficar bem certinho. Porque se ficar torto, fica feio. Vai dar aqui 7,5. Porque ele tá medindo 15 aqui, né? 7,5. Não, marquei errado. Marquei 8,5. 7,5. Então, daí você vem aqui... Faz o risco. Aqui, ó. Olha lá o risco. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou costurar. Passar uma costura aqui no meio do bico. Ovinho aqui eu não vou reforçar, porque eu vou voltar. Pra costura não ficar soltando aqui, Eu vou e volto. Não precisa reforço. Eu começo aqui e volto aqui. Aí, ele vai ficar assim. Ó. Vai ficar assim, um triângulo. Essas duas partes mais finas, fica aqui. E essa parte aqui, ó. Tá assim, né? Aí, ele vai... Aqui tá fechado, porque aqui é o meio do bico, ó. Ó. E aqui tá aberto. Então, você vai abrir ele assim. Ó. E vai abrir aqui daí. Tipo fazendo uma prega em cima com essa parte que sobrou. Ó. Ele vai ficar assim. Ó. Tá? Aí, aqui, depois pode ser recortado, porque vai sobrar. Aí, eu passo uma costura... Opa. Já arrebentou ali. Eu passo uma costura aqui pra firmar. Ainda mais que é malha. É bom passar uma costura pra firmar. Eu passo uma costura aqui no ponto bem grande, porque a malha estica. Como ela estica, ó. Fica assim, todo... O desado, né? Tá certo que eu esqueci uma parte aqui. Vou desmanchar, tirar esse aqui e vou passar outra costura. Esqueci uma parte do bico que eu fiz, que eu não fiz aqui. Como eu achei que ele fica muito azudo assim, eu resolvi dobrar essa ponta aqui e essa ponta aqui. Pra ele ficar assim. Aí, eu vou passar a costura aqui, prendendo isso aqui. Aí, ó. Fica assim. Aí, se quiser dar uma puxadinha aqui nessa linha, pra ele dar... Eu não gosto do bico muito aberto. Então, eu faço... Eu dou uma puxadinha nele, ó. Pra ele chegar. Ó. Ó atrás como fica. Ó. Tá? Vou fazer mais um. Pra vocês verem. Faz o bico normal, né? Ó, o bico normal. Aí, vou pegar aqui. E eu não marquei. O meu eu não risquei, não. Eu fiz pelo olho mesmo. Agora, quem tem... Quiser fazer... Tiver dificuldade... É só riscar que fica certinho também, tá? Que nem eu risquei o primeiro. Nossa, acho que já acabou a linha. Nem comecei a costurar, já acabou a linha. Pera aí, pessoal. Então, costurei ele, né? Ó, desse lado tá com linha preta, dá pra ver melhor. A linha aqui, acabou a linha. Então, como esse bico eu não vou usar, eu deixei. Mas, é... Tá assim, porque acabou a linha aqui, ó. Tá? Então, deixei com uma costura só. Só pra demonstrar pra vocês. Desse lado tá a costura. Aí, esse lado aqui, é o lado do meio do bico, né? Ó. Tá fechado, ó. Tá assim. Pode ver que aqui embaixo tá as duas asinhas abertas aqui. Então, eu vou abrir aqui essas duas asinhas. E esse que tá fechado, eu vou abrir em cima. Marca no meio. Metade pra cada lado. Metade do meio pra cá, metade do meio pra lá. Pra ficar da mesma distância. Aí, aqui eu vou cortar essa parte que sobe, né? Vai ficar assim. Aí, agora aqui, eu venho aqui, ó. E dobro a pontinha. Pra passar a costura. Aí, fica assim. Aí, como ele fica muito aberto, eu dou uma chegadinha nele. Porque, talvez, num tecido mais firme, ele dá pra fazer, assim, em tecidos mais finos. Eu não sei se no brim fica bom, um tecido, assim, mais grosso, mais firme. Na maria, deu pra fazer bem, tá? Maria de algodão. Então, eu fiz. Achei que ficou bom. E é isso. Feito isso, né? Tô com a minha base pronta. Vou começar. Colocar ele na base. Vou aqui. E eu marquei aqui o meu meio aqui, porque a gente tem que ir seguindo aqui, né? Pra ver se não vai entortar as carreiras. Porque quando chegar no meio, não ficar torto. Tá aqui no meio, ó, né? Não ficar torto. Tá bom? Então, como eu vou colocar o primeiro estampado, tá? E já tá aqui tudo pronto. Aqui, meus, ó. Tudo prontinho. Né? Tudo já, já preparei. Como que fica bonito? Eu gostei muito do efeito que deu, tá? Quem gostar, quiser fazer, né? É mais uma ideia. Aí, aqui, eu vou fixar ele. Bem na beirada aqui, bem em cima do... Do viés. É isso mesmo. Esse menacro tá com barulho. Barulho estranho. Máquina velha, né, pessoal? É assim. Tadinha. Ela trabalhou demais, essa minha máquina. Tá cansadinha. E aqui, a gente vai colocando o bico até chegar do outro lado. Ele é um tapete grande, é um tapete 80 por 80. Você pode fazer no tamanho que quiser. Se você fazer menor, você vai gastar menos bico. Se você fazer maior, e vai depender da distância que você põe e do tamanho que você faz. Mas, eu achei assim, do modelo que eu fiz ele, eu achei que assim, fazer ele maiorzinho fica mais bonito. Mas, pequeno, menor também, eu acho que fica. Ele fica muito bom, eu acho, fazendo aqueles tecidos... Como é que fala? Aqueles tecidos finos. Eu ainda vou fazer uma aqui. Eu tenho os tecidos finos ali, eu acho que fica muito bonito. E eu já criei mais um modelo de bico. Próxima vez, não sei se vai ser o próximo vídeo, mas eu vou fazer mais um. Mais um modelo de bico bem bonito que saiu ali. Dá trabalho? Dá. Eu, na verdade, eu não acho que é trabalho. Pra mim, é prazeroso fazer. Difícil não é. Não acho difícil. Então, vai de cada um querer fazer. Vai de cada um gostar, né? Então, fique à vontade. Quem quiser fazer. Às vezes, a gente quer aproveitar a malha e... Eu tenho muita malha. Eu ganhei muita malha, assim, na estampada, sabe? Então, eu tenho que usar elas, porque... Eu tenho dó de jogar fora. É muito... Um pedaço de tecido muito bonito. Eu gosto, eu acho bonito. A primeira carreira é mais ruim de colocar, porque é na beiradinha, né? A gente tem que acertar bem a primeira carreira, porque ela comanda as outras, né? Se sair muito torta, muito... Vai entortando cada vez mais. Aí, o meio do tapete sai do lado, né? Pessoal, ó. Finalizando a primeira carreira, ó. Deu certinho o bico. Aqui. Tô fechando a primeira carreira. De bicos. Agora, aqui. Vou fazer o acabamento, né? Deixa eu ver se eu peguei... As minhas tiras. E eu vou fazer o contrário. Aqui. Não. Vou pôr... As tiras aqui, vocês põem na largura que quiser. Dependendo da distância que você vai pôr o bico, você põe a tira. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu emendar aqui. Eu esqueci de emendar antes, mas eu emendo agora. Vou pôr as tiras de malha também. Vocês veem que... Um lugar, né? No modelo, a tira de malha não dá certo. E no outro já dá. Então, a gente tem que fazer o teste, como se diz. Aqui, agora... Tanto faz você pregar aqui, né? Assim aqui, depois virar. Eu já achei melhor por ser malha, pra não ficar costurando muito, e eu costurar aqui já direto aqui em cima. Já pregar ela, já pôr ela pré-espontânea. Um outro tecido até fica melhor costurar primeiro, mas a malha eu acho que assim fica... É, mas eu achei melhor fazer assim. Eu tô costurando com a minha berja em cima. Ó. Agora aqui, é só ir descontânea aqui em cima. A linha é grossa, que eu costuro, então não tem perigo de ficar... O tapete ficar descosturando. Eu dou uma esticadinha na malha, ó. Depois ele vai ficando assim, ó. Fica bem... Bem... Não dá nem prega. Fica muito bom esse acabamento. Eu gostei. Porque ele não dá prega. Fazer na malha. Essa malha, ela é meia ruim, porque ela é aquela malha que enrola. Ela fica querendo enrolar, né? Então tem que tomar cuidado pra não dobrar demais, porque ela enrola. Uma malha que pra... É... Eu meia, eu vou fazer o acabamento com o funfú dela, mas eu fiz o funfú em preguinha. Porque ela enrola muito. Pra franzir, ela enrola. Então eu fiz preguinha, que na preguinha ela me enrola. Então, ó, já tá assim, né? Eu já passei mais uma carreira. Já fiz mais uma... Essa largura aqui... Quatro dedos, mais ou menos, essa minha tira. É assim. Do tamanho do bico. Mais ou menos, né? Porque daí aqui eu tô pondo o bico assim, ó. Com a pontinha chegando na costura aqui do... Dessa carreira aqui que eu tô fazendo. A pontinha do bico aqui, ó. Né? Tô pondo ele assim. Então, não dá pra gravar tudo que o vídeo vai ficar muito grande. Mas dá pra entender assim. Aí, se quiser pôr mais perto também, pode pôr. Não tem problema. Ele vai ficar mais fechado. Só não pôr muito em cima. Senão vai ficar muito grosso. Porque é malha, né? Mas mais perto assim, pode pôr. Aí fica na... Na vontade de cada um. E eu tô pondo assim. O biquinho aqui, ó. Tá encostando aqui na costura. Aqui assim, ó. Aqui a primeira e segunda carreira, ó. O biquinho. Fazendo assim. Tá bom? Aqui eu vou apanhar agora a terceira carreira de bico. Aqui. E eu passo uma costura aqui, ó. Pra segurar. Porque é malha e como ela enrola, né? Pra não embolar embaixo. Pra não ficar... Não escapar. Aqui eu vou pôr no biquinho. Esse biquinho eu ponho um do ladinho do outro, bem encostadinho. Pra não... Porque se pôr em cima, ele vai ficar muito grosso. Já é malha, já tá dobrado o cantinho dele, né? Se eu pôr ele assim, ó. Aqui. Um em cima do outro aqui. Vai ficar muito grosso. Então, eu ponho ele assim. Um do ladinho do outro. Nem tá dando pra ver aí, né? Aqui, ó. Um do ladinho do outro. Tá? E assim eu vou fazendo até fechar a carreira. Esse... Essa tira aqui que a gente põe sempre, eu vou cortar ela um pouco maior. Pra não correr o risco de não dar, né? De ela... Escapar na hora que passar a costura. E eu gosto de cortar maior. E eu gosto de cortar mais um pouco 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 mais um pouco